MÚSICA MÚSICA POR ADENTRO É NOSSO É NOSSO É NOSSO RENATO 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 NÓ NÓ DE PORTUGAL 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 QUE BEM COMEÇA ISTO AINDA ANTESTOUs 2 MINUTOS DO CRONDONTRO ANTENU GODELI FICOU DESAMPARADO A RECUPRAR A BOLA PORTUGAL E RENATO NA CARA DE RAIKOVIC FUZILA O GUARDA-REDOS DA SÉRBIA OS SÉRBIA PROTESTAM MUITO DANIALO ARSATO OUVO VAR OUVO VAR E OUVO VAR E OUVO TAMBÉM UNA ENORMA SUBIA DELA NO ESTÁDIO DA LUZ BUDELI APERTADO POR BERNARDO SILVA NUMA ALTURA EM QUE O ÁRBITRO SENCIONA MESMO O BOLO DEPOIS DE TER COMO NORMALMENT TÊ FEITO O ADVERSÁRIO E DEPOIS ACRESCENTO QUE O MOTINHO NA MINHA OPINIÃO DEVIA ASSUMIR MAIS A SAÍDA DE BOLA JÁ QUE O BANILO NÃO TEM OBVIAMENTE A POSSIBILIDADE DE FAZER OLHA A SÉRBIA TÁ DITO A TIRU FUZILA O PATRICIO MULA VAI ENTRA E ENTRA GOLO DA SÉRBIA GOLO DA SÉRBIA EMPATA DO ZANTADIC ATENÇÃO À FESTA DOS SÉRBIOS TANTO TENTARAM TANTO FORÇARAM PARECE-ME PATRICIO MAL BATIDO NESTA SITUAÇÃO O ENTÃO Houve UM DESVIO QUE TRAI O GUARDA-GAS DE ROMA ORBEM A BOLA ENTRA NA BOLIZA EMPATA À SÉRBIA MINUTO 33 EU TENHO A FALADO DE TADIC UM JOGADOR MUITO BOM UM PÉ ESQUERDO MARAVILHOSO PERFUMAD A FAZER UM REMATE TERÁ SIDO ALI MAL BATIDO RUI PATRICIO DEFENDEU A BOLA MAS ELA DEPOIS VANGOROSAMENTE A ENTRAR PARA A BOLIZA O ÁRBITRO OLHOU PARA O PULSO ELE TEM LI A LÍNHIA RECEBE AQUELA INDICAÇÃO TECHNOLOGIA DA LÍNHIA DE GOLO EXATAMENTE A TECHNOLOGIA DA LÍNHIA DE GOLO A BOLA ENTROU MESMO FAZEM A FESTA OS JOGADORES DA SÉRBIA CRISTIANO RONALDO PEGOU NA BOLA E PEDIU APOIO AO PÚBLICO QUE ENCHE AS BANCADAS DA LUZ MINUTO 34 Ainda há pouco naquele remato de cabeça demonstrou bem as suas qualidades de matador na área tiraram também alguma fluência ao jogo com Tadites e Blaovic na frente olha Tadites canto estudado a bola batida segundo poste capseamento o golo não 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 minuto 90 capseamento ao segundo poste salta a tampa a tudo o que é a Sérvia em Lisboa é inacreditável Nuno por Loura o pontapé de canto batido ao segundo poste estava completamente solto de marcação o Mitrovic a capsear de cima para baixo o Rui Patricio ainda tocou na bola mas esta a nichar-se no fundo da baliza a Sérvia está na frente vamos ter mais quatro minutos do jogo entramos no